Boa tarde, Andréa. Boa tarde a todos. O Senado aprovou um projeto que define o feminicídio e o estupro como crimes inafiançáveis, ou seja, sem direito à fiança para liberdade e imprescritíveis, sem a possibilidade de prescrever por não ter sido julgado. A proposta de emenda à Constituição apresentada acrescenta esses crimes no mesmo critério do crime de racismo. A PEC foi aprovada em dois turnos e segue para análise da Câmara dos Deputados. E as ETECs recebem inscrições para o primeiro semestre de 2020 até a próxima terça-feira. A inscrição deve ser feita exclusivamente pelo site da instituição. Serão mais de 86 mil vagas distribuídas entre os ensinos médio, técnico, integrado e especialização técnica. E lembrando que o exame será no dia 15 de dezembro. Essas notícias e muitas outras informações você encontra lá no sbtinterior.com. Volto com você, Andréa.